Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem, seja muito bem-vindo ao programa novo. Meu nome é Luciano Souza, sou analista de investimentos e professor particular. Vamos lá então para o nosso vídeo de fechamento diário, hoje dia 4 de 6 de 2024. Convido você para se inscrever no canal, ativa o sininho de notificações para ser avisado quando os vídeos saírem. Lembrando que está rolando também aqui no canal, segunda, quarta e sexta, um projeto que começou lá no Instagram e no TikTok, ensinando você a cuidar do seu dinheiro. Lógico, o Visa é um público que está começando a sua própria vida financeira, mas sempre rola um outro assunto que é bem legal para todo mundo, beleza? Bora lá então, pessoal. EWZ caiu 1,20%, abrem gap de baixa, chegou a renovar mínima, continua mirando a região do 28,70%, tem aquele gap ali nos 28,75% chamando, tá? Para cima, média de 9, chama como resistência. SP500 chegou a subir um pouquinho, mas nada demais, para cima segue mirando o topo anterior, os 5.400. O DX perdeu a LTA ontem, né? Está testando o fundo anterior. Logo abaixo aí tem essa região dos 103,550, se perder essa região aí tem espaço para uma engatada mais forte na correção. O petróleo segue a tendência de baixo, está mirando 75,440, né? Ah, Luciano, deixou um sinal de reação hoje nesse fundo anterior? Deixou. Para cima, mira nas médias? Sim. Por enquanto é só correção, tá? O ouro caiu 1%, na verdade, né? Segue mirando teste de fundo lá no 2,274. A prata cai 3,80, vai fazendo um pivot de baixa, que é a prata, tá? Para baixo aí, mira média de 72 como um suporte. Minério de ferro caiu mais forte, está corrigindo toda essa pernada de alta, né? Para baixo, então, esse minério tem alvo aí nesse movimento atual. 105,90. Se entrar a reação, essa região de 105,90 promete seu lugar. Europa trabalhou majoritariamente embaixo, destaque para Alemanha em queda de 1,10. Tóquio fechou em queda de 0,20, Xangai em alta de 0,40, Bitcoin sobe 2%, mudou nada. Para cima, segue mirando 71,950, 73,795. E Ethereum sobe 0,70, também nada de novo. Para cima, segue mirando 4,087. Por baixo, média servem como suporte, tá bom? Legal. Deixa eu aproveitar e já fazer os pedidos aqui do pessoal que pediu ativos de fora. Começando pelo Clayton. EA Game. It's the game. Vamos lá. Pivô de alta sendo construído. Tem que ser 136,80 para poder confirmar e mirar 142,19. A BNB. Nasdaq, né? Isso aí. A BNB já vem em uma tendência de baixa, tá? Topo, fundo, topo, fundo. Bateu o alvo 1, 143,47. Para baixo, mira 137,43. E para cima, se vencer a média de 20, mira a média de 72, quiçá o gap. Host. Nasdaq também. Já vem trabalhando em um pivô de alta. Fundo, topo. Foi no alvo de 144,22. Para cima, mira 149,37. Tá bom? O NISE. Health Income. Esse papel trabalha de lado. Isso aqui é um rate, né? Está trabalhando de lado aí já tem um tempão. Por baixo, suporte aqui nos 50,20. Por cima, resistência nos 55,47. Tem que estourar para algum lado. Mundo ideal é estourar para cima e tentar o pivô de alta vencendo a região dos 58,40, 60,19. Beleza? Legal. ADC. AgriHealth. Também esse aqui já está indo com mais vontade, né? Fundo. Topo. Está indo testar topo 6,257. Vencendo ali o 6,392. Tem potencial de fazer 1 giga de pivô de alta, mirando 69. LTC. Esse aqui já segue em franco movimento de alta, confirmado, com pullback e tudo. Para cima está mirando 36,13. BTU. NISE também. Esse aqui vem de lado já tem um tempão. Falhou o teste de topo. Veio testar um fundo e está de lado, né? Para cima tem que vencer 27,06. Para baixo tem que perder as médias para vir buscar teste de 21,28. Tá? Legal. Teve ali também o pedido do Agostino, 1.003. É, euro na verdade, né? Euro BRL. Euro BRL foi buscar o objetivo, né, Agostino, de 5,71. Daí para cima. Tem mais espaço para andar. Lembrar que esse cara passou tanto tempo travado aqui nessa região, né? Que aí agora que saiu, saiu e saiu com vontade. Fundo. Topo. Tá. Aí. Boa. Cumpriu o objetivo técnico em 5,70, tá? Para cima. Se vencer esses topos anteriores, mira 5,86. Vamos arredondar a conta, tá? Mas está bem forte esse euro em relação ao real. O Roberto pediu o T10. O T10 está testando o fundo anterior por baixo tem média de 200 como suporte, tá? É uma correção normal depois de ter batido o Alva, né? Se perder esse fundo anterior aí tem espaço para uma correção um pouquinho maior. E a Vanguard rompeu o LTB com devida violência. Tá querendo agora fazer um pivô de alta, né? Fundo. Topo. Vencendo aí esses 74,48. Vai confirmar pivô de alta para mirar 77,42. 2,79,67. Beleza? Legal, muito bom, muito bem. Vamos falar do nosso mercado agora e depois a gente segue nos pedidos aqui. O DI sobe 0,70. E temos um cenário ruim, né, pessoal? Mercado fechando acima de 10,856. Não está bonito não, tá? Não está bonito não. Então, esses 60 minutos, inclusive, se vier romper 10,925, cara, estica 11,070, 11,190. Tá feio. E Bovespa praticamente cumpriu o objetivo em 10,612, né? Veio a 10,878. Não vamos brigar por 70, 260 pontos, né? E aí o que que temos? É uma artela no gráfico diário em uma região de alta? Sim e sim. Qual que seria o sinal mais técnico aqui de que entrou força compradora para valer? Se vem ser CLTB aqui nos 60 minutos. Aí nós teremos espaço para uma correção. O setor financeiro está em uma região de alvo. Luciano é um 9,2 de venda para amanhã se perder a mínima de hoje? Sim. Sim. E a média de 9 já vai se aproximando como uma resistência. Matérias básicos? Renova fundo. Para baixo está mirando 5,070. Small cap? Renova fundo. Só que não deixou setup de continuidade, né? Segue mirando 94,40. Dólar futuro? Renova topo e segue mirando 5,326 lá no topo anterior. No 60 minutos já buscou o objetivo de 5,308. Então se entrar uma correção aqui estaria tudo certo. Nada de surpreendente. Afinal, alvo é alvo, né? E o índice futuro? Veio buscar o objetivo de 120,835. Veio a 121,120. Não vamos brigar aí por 300 pontos, né pessoal? Então está em uma região de alvo. Depois de uma queda muito forte. O mercado cai reto de 130 a 121. Uma correção aí seria completamente normal. Beleza? Falando das blue chips, a Ambev sobe 1,20%. Para cima tem que vencer essa média de 9 para poder mirar na média de 20 e média de 72. No 60 minutos já está tentando aqui desenvolver um pivôzinho de alta, né? Para isso tem que vencer 11 com 74 para poder mirar 11 com 92, 2 com 0,6. Beleza? D3 sobe 0,19. Está testando o fundo anterior. Para cima tem médias. E para baixo só se perder aí esse 10,57 menos. Na verdade não é nem perder 10,57. Tem que fechar abaixo de 10,35. Aí se isso que fizer, cara, aí barbaridade. O Bradesco tem um monstro pivô de baixa ativa aqui, né? É um 9,3 de venda para amanhã se perder a mínima de hoje, tá? Nos 60 minutos cumpriu todos os alvos para baixo. Uma correção para cima seria completamente normal. Então se o comprador não quer deixar o vendedor pressionar aqui, é importante vir acima dessa média de 9 e rápido, tá? Eletrobras sobe 0,80, chegou a dar o 9,2 de venda, não acionou, desloca o gatilho para amanhã e vamos ver se desenvolve esse movimento, né? Correção bastante técnica. Itaúsa para baixo tem uma LTA, para cima tem que vencer as médias para buscar LTB. Itaú segue naquela possível falha de fundo, tem que começar vencendo essa média de 9 do diário para poder acelerar lá na média de 20 e na média de 72. JBS nos 60 minutos segue ali com o ombro, cabeça a ombro, mirando 28, 27,50. No diário finalmente fecha abaixo da média de 9, então está mirando a média de 20. Se perder a média de 20, mira lá no gap, né? Petrobras, hoje pegamos uma venda bonita lá no grupo fechado, PCzinho de venda, já fizemos uma parcial e top, bacana. Então você aí que não faz parte do grupo fechado, venha fazer parte do grupo fechado, né? Operamos na venda também, o mercado tem três tendências. Você é alta, baixa e de lado. Se você só opera na compra, a probabilidade já está contra você. Por quê? Você só opera um terço do mercado. Então você precisa necessariamente operar na compra e na venda. Dessa forma você está em dois terços do mercado, beleza? Então o Petrobras acionou um PC de venda, tem espaço para descer mais. Já veio no meu primeiro alvo ali na região 37,60, 37,70. Se perder ali, mira no gap, beleza? Suzano segue naquele pivô de baixa, os indicadores aceleraram para baixo, continua tendo muita divergência, mas, meu, contra a tendência não adianta brigar, né? Está mirando 43,38, não vi viabilidade dessa venda, não passei ela no grupo. Vale abre em gap de baixa, fecha o gap ali dos 61,30. Largou o martelão hoje? Largou. Isso aqui é um sinal de compra? Não. Tem ainda espaço para baixo. Ah, Luciano, mas e se amanhã abre em gap de alta e deixa aqui um bebê abandonado? Aí é outra história, aí nós vamos ver amanhã. Tentar antecipar o que vai acontecer amanhã é complicado, né? A gente tem que reagir ao que o mercado está fazendo e não tentar antecipar os eventos, beleza? VEG 3 sobe 1,20. Cumpre a região de fundo anterior ali na região do 37,30, 37. Entrou uma reação hoje, ficar de olho aqui nos 60 minutos e rolar um pivôzinho de alta fica interessante, tá? Vamos lá, o Agostino pediu 1,003. 1,003. Cumpre o objetivo, né, Agostino? Está na parte baixa da congestão. Do jeito que falhou lá em cima, eu acredito que vai falhar aqui embaixo. Então, se eu estou afim de comprar esse papel, eu vou olhar essa região, beleza? Marco Polo. Marco Polo falhou lá no 7,10, veio perder fundo. Para baixo está mirando a média de 200 e aqui a gente vai ter uma briga do seguinte, ó. Esse papel já vinha de um movimento de baixa lá de trás. Está numa região de alvo desse 6,24, tá? Não seria nada assustador entrar a reação compradora por aqui, beleza? E o que não pode acontecer? O mercado cai reto, né? O mercado caiu reto. Se perder 6,18 em fechamento, teremos aqui um outro movimento de baixa mirando 5,70, 5,37. Então, se o comprador vai reagir, tem que ser logo, tá? Tem que ser logo. O Roberto pediu Magazine, Magazine acionou o 9,3 de venda. Uma pena que o aluguel dela está tão caro, não dá para operar vendido nesse papel. Isso é necessário que você saiba, tá? Conferir se tem aluguel disponível antes de operar vendido, para que você acabe não tomando chamada aí da corretora tua, né? Bom, de toda forma, franca tendência de baixa para baixo mirar 11,40. Se perder aí, segue mirando 8,10. Casas Bahia confirmou o pivô de baixa no diário para baixo estar mirando 5,70, 5,11. Cogna 3 cumpriu 1,90, né? Para baixo estar mirando 1,72 lá do semanal e toca o baile. GGBR4 veio buscar o 17,21 como um alvo aqui no gráfico diário. E agora é uma região que espera se suporte, né? Já reagiu nessa região várias vezes. Então nós temos aqui um intervalo de preço aonde o mercado pode e eu acredito que irá reagir, tá? Toda essa região aqui, ó, é uma região que eu acredito que o mercado pode entrar comprador. Entre 17,24 e 16,74. Então a gente tem aqui um intervalo de 50 centavos para entrar a reação comprador. Beleza? E quiçá, quiçá, a gente pode pensar aqui, se o mercado for querer animar, é um alargamento, né? Um alargamento aqui, ó. Será que esse ativo vai vir buscar a parte alta? Vai saber, né? Falando em alargamento, a gente pegou o movimento de DASA lá no grupo. Eu falei no vídeo de fechamento mensal, hein? Cara, o movimento foi bonito. Bonito. CSNA3. CSNA3 já tinha confirmado ontem o rompimento da congestão, né? Para baixo está mirando 12,26, 11,90 e deixa andar. E o Zin5 segue em franco o movimento de baixa. Desde lá de cima tem um pivô de baixa ativo, né? Tá lá. Ó, tá no alvo 2,755, daí para baixo mira 6,52 e no movimento mais curtinho aqui nós temos topo fundo, para baixo tem 7,30, 7,08 chamando. Beleza? Legal. O Rogério pediu PL, PL3. Olha, largando um JOI de compra para amanhã. Tá bonito, tá bonito. Fundo, topo, fundo. Vamos ver, amanhã se aciona esse JOI de compra, né? E tem aqui uma LTB sendo vencida no diário. Tá ficando bem interessante esse papel, tá? Bem interessante mesmo. Adelar pediu Embraer. Embraer, essa aí notícia aí, né? Da mexicana, fazendo uma encomenda de 20 aeronaves junto ao dólar. O ativo se aprecia e para cima segue mirando topo de 39,37. O que é que não pode acontecer aqui? Onda 1 abaixo da média de 3, Onda 2 está acima da média de 3, Onda 3 vira abaixo da média de 3, que aí deixaria um JOI de Napoli de venda no diário. Aí não ficaria bom para o papel não, tá? Rafael pediu Aura 33. Aura 33 testou topo, falhou. Se vier abaixo da média de 3 vai deixar um JOI de venda, os indicadores já apresentam um cansaço. Então se eu tivesse comprado eu colocarei no bolso pelo menos uma parcial. Sanepar 11, papel em correção técnica depois de toda essa puxada que deu, né? Tá corrigindo essa pernada de alta, tá em cima da retração de 27,32. Por baixo tem 26,77, 26,22. Pra cima só se for vencer 29,64. Grandene, GRN, D3. Esse papel ele segue num pivô de alta. Cumpre o alvo 1, pra cima segue mirando 6,56 e 76 e deixa andar, né? Auri 3. Auri 3 segue naquele movimento pra cima mirando 12,64 e 12,97. Fez pullback na média de 20. Hoje eu até falei desse ativo lá no grupo fechado que o que eu espero pra ele é o fechamento acima da média de 200. Que aí vai deixar aí um sinal comprador mais forte, mais robusto. Pra poder acelerar 12,64 e 12,97. Tá? E hypera, é, segura onde tinha que segurar, pra cima mira resistência lá no 30,88. Nada de novo nisso daí. A, B, C, B4 segue em franco o movimento de baixa. Tá? Franquíssimo o movimento de baixa. O último movimento que fez... Lá em cima, um pivôzinho de baixa. Bateu o alvo de 200% pra baixo tá mirando 20,55. Beleza? Então é isso daí. Meu muitíssimo obrigado pela presença de todo mundo. Um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Amanhã estaremos por aqui. Valeu pela companhia, pessoal. Que é acompanhar o meu trabalho mais de perto. Venho fazer parte do grupo fechado no alvo. E vamos pra cima, pessoal. Valeu! E vamos pra cima.